Como é que funciona contigo lá, cara? Tu recebe um salário, sei lá, do teu grupo, e o resto da grana é tua porque você é dono do grupo. É assim que funciona? Porra, às vezes o empreendedor precisa de uma direção, precisa de uma ajuda, precisa de uma grana pra montar alguma coisa, e a gente ajuda nisso, entendeu? E o cara, ele consegue fazer com que essa grana seja transformada em algo muito bom, e a gente dá uma mentoria pro cara. Mas assim, tu não fica... Eu imagino que você, na tua conta... Como é que funciona contigo lá, cara? Tu recebe um salário do, sei lá, do teu grupo, e o resto da grana é tua porque você é dono do grupo. É assim que funciona? Porque aqui é assim. Aqui o Flow recebe X, tá ligado? E aí a gente paga tudo que a gente tem que pagar, incluindo o meu salário do Monark. De resto, a gente... A verdade é que a maioria a gente investe de novo, tá ligado? Cara, a gente tem três tipos de remunerações no grupo, né? Assim, por que é grupo? Porque antes era só o Primo Rico, e aí a gente se juntou com alguns outros influenciadores, alguns outros negócios, alguns outros sócios, virou um grupo, né? E a gente tem uma sociedade lá. Quando a gente fala que eu sou dono do grupo, tem vários donos, né? Somos vários sócios lá. E a gente tem três tipos de remunerações. A primeira é o nosso salário, né? Ou pro labore. A segunda é o nosso PLR. E a terceira são os dividendos. O que é o PLR? O PLR é a participação de lucros. Então a cada seis meses a gente fecha o resultado da empresa, que teve o resultado, e a gente distribui uma parte desse resultado para os colaboradores. Faz sentido. Entendeu? Então a gente usa um múltiplo do salário dessas pessoas, né? Então isso é onde a gente é muito agressivo no Primo. A gente tem um PLR que costuma ser acima da média de mercado. Então às vezes a gente tem um salário um pouco abaixo. Na verdade na média hoje a gente está até acima, mas geralmente o que a gente busca é ter um pouco abaixo, porque a gente quer premiar muito a meritocracia. Quando o cara tem um puta resultado, ele ganha muito ali no semestre. Mas a grande porrada mesmo está na terceira parte, que são os dividendos, né? É na sociedade, é no equity. Então o Kaique está comigo há bastante tempo, está arrepiando, gerou muito resultado, a gente se gosta, confia. E é natural que ele vire sócio do negócio, né? E isso daí acontecendo, ele agora é dono de uma parte da empresa. E não só isso, mas ele também agora passa a ser elegível para receber parte do lucro da empresa também. Que não só é a participação do resultado, mas é parte do lucro ou coisa assim. Então essas são as três formas de remuneração. O que a gente fez diferente é, ou a gente não distribui dividendos da empresa, então tudo a gente reinveste. Então a gente é uma empresa que gera bastante caixa, muita grana e a gente reinveste 100%. Porque não está na hora de tirar. Imagina assim, você tem um cara que ele planta, aí cresce uma maçãzinha, o cara tira tudo isso daqui. E você tem outro que ele planta, pega a maçã, abre e planta a semente de novo e tal. A gente é esse cara, entendeu? A gente quer dar uma porrada lá na frente. Colher agora é muito curto, a gente vai colher pouca coisa, o resultado é pequeno. É igual vocês estão fazendo aqui certinho, pô. Você fala, porra, no flow aqui ainda não ganha muita grana. Caralho, mas vocês geram muita grana, é que vocês estão investindo em um projeto e em algum momento vocês dão uma porrada. Realmente a gente gera grana, mas nós não estamos ricos, eu e o monarca, tá ligado? Esse que é o ponto, vocês estão, mas às vezes o dinheiro não está na conta. Entendi. Quanto vale a empresa de vocês? É verdade. É porque, tipo assim, olha só, imagina, eu tenho mil reais na conta, eu tenho imóveis que valem 100 milhões de reais. Porra, eu estou rico? Sim ou não? Sei lá. Sim, né? Sim. Você tem um imóvel de 100 milhões de reais. Beleza, agora qual que é a diferença? Também não se aluga ele por, sei lá, uma bolada. Qual que é a diferença de vocês terem mil reais na conta e terem uma empresa que vale 100 milhões de reais? Tirando mídia, o que mais que o grupo faz? O Grupo Primo? É. Cara, a gente tem cinco linhas de receita, né? Três. Três são o seguinte, uma a gente lançou recentemente, uma plataforma de assinatura de desenvolvimento pessoal. Ela tem um número que chama DNA. DNA. DNA Class. É uma plataforma de assinatura. Cara, estamos bombados assim. A gente tinha uma projeção. A gente, para esse mês era para a gente ter um número. A gente está com quase dez vezes mais. Caralho! O número que a gente esperava nesse mês. E tem entre os dois projetos que a gente vai lançar. Estão esses três aqui. Uma outra linha de receita que a gente tem é a linha educacional. Então, cara, o que eu vejo é as faculdades, as escolas, muitas delas estão muito atrasadas, cara. E elas têm um processo que é muito difícil de justificar você estudar lá e sair com puta resultado. Porque, cara, você estuda quatro anos para sair de lá um negócio já desatualizado, entendeu? Não faz sentido. Algumas delas, tem muitas que são boas. Então, a gente entra no mundo dos cursos livres. Então, a gente ensina sobre temas. E os nossos temas hoje são basicamente finanças, desenvolvimento pessoal e marketing digital no Grupo Primo. Então, cara, a gente teve, no ano passado, um número bem razoável de alunos. Assim, no ano passado, eu já falei publicamente isso aí, não? Acho que não. Não? Acho que não. Cara, assim, a gente deve ter tido no ano passado uns 40 mil alunos, 50 mil alunos. Caralho! Aí um ticket nosso de treinamento é de dois a três mil reais. Caralho! Então, assim, a gente fez um faturamento bem legal. Só que aí você pensa, porra, está ganhando dinheiro fácil. Caramba! É assim, o que importa é a satisfação dos caras do outro lado. Se, de fato, depois do treinamento eles aprenderam, eles curtiram. A gente mensura isso, chama NPS, que é o Net Promoter Score. É assim, você pede para o cara dar uma nota de 1 a 10 de quanto ele recomender o treinamento. E, cara, os nossos NPS estão tudo acima de 90. É acima de Apple, acima de Nubank, acima de XP, acima de tudo que você pode imaginar. É bizarro. Ou seja, todo mundo que pagou, assim, na média, gostaram para caramba disso. E a nossa quinta linha de receita é uma linha de M&A. Então, a gente compra muita empresa. Então, a gente, inclusive, criou agora um quadro chamado Primo Startups, em que a gente fez a segunda temporada agora. Vieram nove startups. Eles fazem um pitch para a gente. E aí, a gente tem um fundo de investimentos que a gente compra os negócios que a gente gostar. E a gente já está com vários negócios. A gente tem mais de dez negócios já no nosso portfólio. Que da hora, mano. Como que é comprar um negócio, velho? Você se sente... Como que é comprar um negócio de alguém, assim? Fala, caralho, eu tenho essa empresa, eu tenho essa empresa. Ah, cara. Quando eu, quando a gente compra, né? A sensação é a sensação de, porra, que massa. A gente vai ajudar o empreendedor, tá ligado? No nosso caso é assim. A gente dificilmente compra um negócio 100%. A gente, geralmente, compra o suficiente para ajudar o empreendedor. Então, é muito legal, cara. Porque, porra, às vezes o empreendedor precisa de uma direção, precisa de uma ajuda, precisa de uma grana para montar alguma coisa. E a gente ajuda nisso, entendeu? Aí eu vou ver a plataforma do cara. E o cara, ele consegue fazer com que essa grana seja transformada em algo muito bom. A gente dá uma mentoria para o cara. Bota know-how, bota amigos no meio do negócio para ajudar. Até porque é do teu interesse, aquela porra ali bomba. Afinal, agora você é sócio e tal. Exatamente, exatamente. E é uma coisa que eu já faria de graça, cara. De graça, assim. Porque, porra, o cara é que sabe o quanto a gente ajuda de gente, empreendedor. Cara, todo empreendedor que vai falar com a gente dá informações que, porra, sei lá, valem muita grana para o cara, entendeu? Então, assim, e às vezes você não ganha nada. Então, eu fico feliz para caramba, é muito legal. E quando a gente vende o negócio depois, é uma sensação mais legal ainda. Então, a gente vendeu esse primeiro negócio nosso, que foi a por 72 milhões que a gente valorou. Por que ele fazia esse negócio? Era um consolidador de carteiras de investimentos. Então, tipo, hoje você pode ter contas, sei lá, você tem contas em uma corretora A, corretora B, corretora C, sei lá o quê. Só que você não consegue visualizar todos os seus investimentos no único lugar. Então, nesse aplicativo, você consolidava tudo lá. No único aplicativo, todo o dinheiro que você tem no banco, corretora, no único lugar. rentabilidade histórica sua. E aí, cara, porrou de usuário. E aí, tinha muita base. E aí, um banco comprou isso daí, entendeu? Então, assim, foi muito massa. E vários negócios que devem acontecer com as coisas semelhantes. Investir em startup é uma parada que o Brasil não se ligou ainda. Quando se ligar... Porque nos Estados Unidos, investir em startup é assim. Os investidores precisam se matar para poder conseguir investir. É startup que escolhe. Entendi. Aqui é o contrário. Aqui, o empreendedor pede, pelo amor de Deus, para você investir. Entendeu? É o contrário. Quando a galera se ligar, vai mudar o jogo. Aí, você deu uma boa dica para você acertar. Você fala que o poder, na verdade, está na mão deles quando tiver uma maturidade no mercado. O segredão, assim, você sente que impacta de verdade no lançamento? Cara, vai ser a primeira vez que a gente está vendo um segredo 100%. É? Vai. Porque, assim, a gente já fez várias coisas, várias estratégias para lançar um treinamento foda. Um monte de coisa foda. E, pô, a gente já colocou 100 mil pessoas em live, 150 mil pessoas em live. A gente já fez muita coisa louca. Mas, dessa vez, a gente não vai pegar e anunciar uma coisa que a gente já anunciou. Vai ser uma coisa completamente diferente. Eu acho que existe, de verdade, a chance de mudar o planeta no mundo da educação financeira. Pela primeira vez. Eu acho que a gente vai conseguir fazer isso, entendeu? Então, assim, é uma parada que... Ambicioso? Não, é ultra. É ultra, sim. Todas as minhas fichas estão nisso. Todas as minhas fichas estão nisso. Pela primeira vez na minha vida, eu gastei meu networking. De verdade. Você pôs dinheiro na parada. Não, sim, muito. Pô, a gente está investindo 20 milhões de reais nisso. É, no app, né? Só nesse ano. Nossa, 20 milhões de reais, cara. Só nesse ano. É uma grana essa porra. É que não é só nisso, né? É um conjunto de coisas, né? É, 20 milhões de reais dava para comprar, sei lá, 20%, 18%, 15% do flow. Caralho, ainda bem que você falou... É bom que você falou primeiro, porque ia falar um outro número aí, cara. E achar que dava para comprar só uns 5%. É, isso aí, isso aí. Isso aí, o flow vale muito. Se alguém quiser comprar, fique sabendo disso. Não, cara, mas de verdade... Por que a gente fez isso? Porque, cara, eu acho que é pela primeira vez a educação financeira vai mudar de verdade no mundo, cara. Assim, a galera vai ver. É uma coisa... Sei lá... Não sei nem o que posso falar, mas... Pois é, né? Você vai lançar o Apokedex da educação financeira. O Apokedex, é só... Cara, abre assim... Este aqui é uma nota de 100. Invista em Bitcoin. Nota de 100. Propriedades. Você pode gastar em um puteiro, mas você pode também investir em Bitcoin. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma